E aí Cara, olha o que o cara me faz, velho Caralho, você tá muito estressado Ainda bem que você vai pro resort na África do Sul, cara Cala a boca Que África do Sul Ele O cara rouba a bola e devolve Meu Deus do céu O cara foi passando, velho Boa Agora Deu, deu, deu Tem no meio, tem no meio Bateu Bateu Nossa Bateu com a esquerda Pensei que o Neymar ia receber O Neymar não, Messi ia receber O Neymar bate bem de esquerda O goleiro que fez o milagre mesmo Cruzou Ah Não acredito, calma, calma Que é nóis Nossa Nera aí não Fudeu, 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 fudeu Ele vai tocar no meio Nossa, também o cara foi ultra mega super powerful minha Ah não, mas não vai deixar ele sair levando assim também não Puta que pariu, velho Ele deu na empurrança, velho Eu quero ir aí a Tio Rê, mas porra Ah Não, não, não acredito que essa falta Tem no meu vídeo, velho Tem que dar cartão vermelho Na moral Ah, eu saí rápido aí Mas eu acho que apertei demais o botão Boa, roubado lá no meio Ih, 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 Ih Olha o cruzamento Entrou, não Não Essa bola não entrou, não sei como Vagabundo Puta que pariu Caralho, velho Eu jurava que ia morrer dentro do gol Ah, golzinho no acréscimo Golzinho no acréscimo Sobrar, vai sobrar no menino Ah, menino Olha o golzinho do acréscimo aí, ó Não, acabou Ih O cara deve ter ficado puto Mas ele ia perder uma corrida pro Neymar Tá melhor que eles, cara Apesar de que eles tiveram duas chances Isso significa nada, hein Tiveram duas chances Indículas lá Da empurrança Como você diria Mas Não que a gente esteja jogando bem Enfim, esse empate já garante subir divisão Mas eu acho ridículo subir com o empate Então vamos ganhar essa porra Caralho, você ainda quer que eu não fique irritado Ah Acete, mano Cara, olha lá O cara demorou um século pra não fazer nada Esse bosta, filho de uma puta Parabéns pela sua reposição de bola Cala a sua boca você também Boa roubada Olha o meio, olha o meio, olha o meio Olha o meio Olha lá Ah, não Que ele pegou, velho Não, não Olha a colocada com Messi, velho Que puta que pariu Não acredito A entrada da área, olha Olha O poder também tá catando tudo É Tuares Boa Eu compre Ah, seu juiz Seu juiz Seu juiz Dá um amarelinho aí pelo menos, seu juiz Seu juiz Tá lixando a parede aí Timpando a mesa aqui Na área Na área Ah, tá Beleza Fazer gol Dá aí Eu quis estar barrasteiro pra ver o que que dava Ih, olha o que que dava aí Quase hein Ah, vamo lá, vamo fazer um gol, na moral, velho Não quero empatar não Boa 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 Segurando, tô segurando Vem, 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 rápido Caraca Eu achei que era o contrário, juro, juro Eu só me liguei que era eu agora aqui no final Eu achei que era você Eita, golaço Toma Ah, não Eu juro que eu achei que era você, viado Eles vão vir pra cima com tudo A parada é botar o time no contra-ataque Vendo duas substituições, velho Para usar a baleta e o Fernando Nossa, abertaço Calma, calma, calma Bateu Ai Ah, o goleiro pegou Nossa, foi um chutaço, hein Beleza, vou passar Tá Aí, soltou Ah, não Nossa Olha, deu certo Deu certo Soares Ah, esse goleiro também tá pegando tudo Puta que pariu, velho Eu juro que eu não toquei no Soares, cara Ah, eu imagino Porque era muito óbvio que tinha que ser no Messi ali E bateu Pênalti Nossa, bateu travadaço, é pênalti Bateu travadaço Pelo amor dos fucking deus Olha isso Noventa minutos, velho Vamo errar pênalti agora Pelo amor de dios Já pensou Ia ser cômico, velho Na moral Nossa, tipo, vai ser tipo a vitória que vai ficar faltando lá na frente É você bater, né Ai, meu odioso do céu Pior que eu sou azarado Não, não sou eu Ah, não sou eu Você lembrei da como bate, né? Verdinho e depois escolhe o canto Segura um pouco mais Não foi muito verdinho não, mas tá valendo Ah Pulaço Pulaço é ótimo Bom, tá lá dentro Um a zero, pelo amor de deus Se a gente errasse esse pênalti, puta que pariu, velho E aí depois ia ficar faltando Um ponto, três pontos lá pra ser campeão É Algo do tipo E não ia ser nessa partida aqui Beleza Foi pra acabar com o mundo dos caras lá, devem estar muito putos Ah, e vai deixar ele fazer esse gol, né? Não, não, relaxa Acabou, né? Acabou, né, seu juiz? Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, meu Deus do céu Caralho, hein? Ele se jogou, eu juro Não ia apertar o botão de carrinho dentro da área Ele simplesmente caiu O passe curto Quis o passe curto Cuidado Tem pênalti Pra fora Fim de papo Agora acabou Ergue os braços o árbitro Ganhamos um a zero Bom, subimos pra quarta divisão Que não passa de obrigação Ganhamos merecidamente, diga-se de passagem Jogou bem melhor Mas, whatever Tipo, pelo amor de Deus A gente levou oito jogos pra conseguir fazer doze pontos Puta que pariu Enfim, falta um ponto pra gente conseguir ser campeão da divisão Que pra mim é uma bosta, foda-se Mas é obrigação, né? É obrigação Então pronto Vamos ser campeão Olha aí o Real Madrid Obviamente Olha quem quer se colocar na frente do nosso título Tem que ir Não necessariamente é a última partida, né? Só se a gente empatar ou ganhar é a última partida Senão a gente vai ter que jogar mais uma aí nessa divisão Ousadia no passe Vamos nessa Muito ousadia Eita, carrinho bonito Eita, roubaram de bola bonito E você, porra Não, o cara fez o carrinho certo, eu não tinha que fazer Tinha que ter dominado Tô indo pra esquerda ali Essas é as manhas de Fifa que eu falo que Precisa jogar pra pegar Modric Essa é a manha de Fifa que tem que pegar, né? Entendi Parei, na moral Essa é a manha Essa é uma manha também, chutada ali daquele jeito Mas puta que pariu O cara apertou start Por que o cara apertou start? Tipo, ninguém tava nem esperando Ninguém tava falando nada Só saiu o gol É isso O cara resolveu bater da onde abriu, né, velho? A bola Ah, mas pelo amor de Deus Deve ser um passe Deve ser um passe Desenvolvido Deve ser um passe Com a mão com as pessoas Eram as pessoas Eram as pessoas Eesta, boa Cadê? O cara chutou essa bosta Que nunca chutou bola na vida Que pariu Que pariu Jogada toda certa, velho Caramba, perdemos dois gols, né? Eita, o cara tá levando Caralho 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 Ih, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Linda goleirão Tira, tira Nossa Nossa Errado Puta merda Que sorte A bola sobrou ali Cara que bate bem ainda Acho que era o Acho que era o Bale, sei lá Deve ser um passe Deve ser um passe Hum, deu um bate erradaço Agora eu chutei e ele não chutou, velho Ah, mano, é muito cagada, velho O cara perdeu a bola e recuperou Tipo, empurrando o maluco Ah, velho Odeio gol assim Olha o tempo Ai, mano Isso não dá vontade de nunca mais jogar Fifa, velho Que raiva do caralho Puta que pariu Bom, fim de primeiro tempo 2x0 Ridículo Pô, dois gols cagados Principalmente no segundo, tá ligado? Primeiro ok O cara ainda teve o mérito de De chutar bem Ah, a gente jogou melhor do que os caras ainda Agora jogamos No segundo gol, pelo amor de Deus, cara Ai, não aguento mais tomar gol cagado em acréscimos Ih, deu certo Ih, deu certo Vamos, Soares Meu Deus Meu Deus Golaço Isso foi cagado também É, eu assumo Nossa Mas tá lá Pô Sobrou pra você na sorte pra cara duas vezes, velho Essa aí, um pouco fora Ela deu da vaca no cara sem querer É, o carrinho do cara que me ajudou a dar o drible da vaca Nossa Senhora Um dos gols mais cagados da minha história no Fifa 16, gente Vamos lá A gente tem que cagar de vez em quando também Vou olhar o mapa e aí eu demorei por causa disso Com o arroba pelo amor de Deus Ah, meu Deus, o Cristiano Ronaldo não deixa Puta que pariu Puta que pariu Pariu Rebote ridículo, velho Rebote ridículo Cara, não podia ter deixado ele chamar de chutável O cara ainda vai se ferrar o zagueiro também moscando ali Boa Puta merda, é o piquê que tá ali Mas agora tem gol Nossa, cagou Você cagou porque você apertou pra chutar Eu chutei Pode falar que você apertou pra chutar Eu chutei, eu chutei Meu Deus, foi exatamente o que eu queria que você fizesse Meu Deus do céu Dois gols cagados nossos Nossa, mas isso foi muito cagado Meu Deus, olha isso Ele chutou muito errado Olha Foi perfeito Ele chutou muito errado Se você quisesse fazer, você não fazia isso Eu não ia tocar a bola certo nunca ali Ah, não Não faz isso Acabei de roubar a bola lindamente, velho Ó, de novo De novo Ó De novo Ah, não, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda Puta, que pariu Que pariu, velho Aí é foda Aí já era Porra Entregada minha Ah, esse monte de troca Eu nunca sei qual jogador tá com isso Me confunde muito, velho Ah Vai Neymar Vai Neymar, vai Neymar Porra Por que o cara não corre, né, velho Num lance desse Alô, Neymar, leia o tom, tá ligado? Devolve ali Isso Devolver, hein Não, nem vai precisar Eu vim com medo de não ficar impedido Vim tentando recuar Bom 4x3 Puta que pariu Eu não acredito que a gente não vai empatar essa porra Ele vacila Boa, 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 boa Rápido, toque fácil aqui Toque fácil Ah, meu Deus É pênalti Ah, ele deu falta lá atrás, velho Puta que pariu Na moral, ia ser pênalti Na moral, ia ser pênalti Bate bem de longe O Daniel Alves, nunca te pedi nada, velho Foi fraco Mas foi bom, velho Descanteio, foi, descanteio, foi, descanteio Tinha que ser um pouquinho mais pro canto É, eu virei pouco Fiquei com medo de virar demais Mas olha como se... Ah... É nóis, é nóis Ah, o Juiz terminou, velho Tinha sido descanteio, mas ele não quis deixar bater Que otário Oh, aquele gol bobo que a gente tomou, velho Ah, não acredito a gente jogar mais uma fucking partida Na moral, Zovski Que pariu, velho Na moral Na moral, Zovski E a gente tinha a chance A gente tinha tudo pra ganhar essa partida, cara Na moral Sim, a gente não jogou tão mal, não A gente vai precisar da última pra ser campeão Nessa divisão de merda, velho Caralho, vai se foder Adeus pra todos vocês E aí